Foi animal, a galera muito show de bola, muito, todos, todos. Amo o Paulo, amamos o Paulo, amamos o Paulo, ele é o meu amigo do coração, querido. O Vitor também é uma graça, não é? Não, foda-se. Você viu, ele carregou todas as malas pra gente. Todo mundo ali é muito show de bola. Fotos lindas. Fotos lindas que vocês vão ver no álbum do Orkut. Vamos fazer um apelo? Aquele apelo que a gente não conseguiu fazer. Aquele apelo. Não mande mais correntes, minha gente. É, não mande, eu não abro correntes. Eu não abro o PPS, esternos de correntes. Por favor, só mandem quando for muito bonita a mensagem. Tipo, quando valer alguma coisa, porque a maioria não abre, só repassa. Vamos combinar. Então em 2009 vamos inovar, não mandar correntes. Não vamos mandar ideias de correntes. Olha, vamos contar das baladas lá. Animais. Eu falo da Rana Estrada, filho. Isso é a pessoa estressada. Acabou de vir numa ilha. Não, é a estrada. Andamos.